Houve também um anúncio por parte da Energiza Paraíba de uma redução, redução? De 1.46 na tarifa de energia para mais de um milhão de paraibanos. Como assim, Washington? A Anel aumentou e a Energiza reduziu para cerca de mais de um milhão de paraibanos. Como é que é isso, meu filho? Tribuna Livre. Olá, Bruno. Forte abraço a você. Estamos de volta para falarmos ao vivo de uma notícia super importante. Para você ter ideia, além dos serviços que são prestados hoje pela Energiza, e a gente sente no dia a dia, porque a Energiza tem um tempo de resposta importante para a questão da infraestrutura, a Energiza tem hoje todo um aparato que dá ao consumidor o que há de mais importante. Por exemplo, uma falta de energia. A Energiza vai lá e regulariza em tempo. Equipamentos novos. Hoje você não tem mais, quando chove aqui na Grande João Pessoa, no Estado, né? Aquela história choveu, faltou luz. Não. Hoje a Energiza tem todo um controle. Mas essa notícia que você traz agora é de fundamental importância. O gerente de regulação da Energiza, o Bernardo Ataíde, está aqui conosco, vai cumprimentar os nossos telespectadores. Por isso, diminui o serviço, a qualificação do serviço continua sendo prestada pela Energiza, mas agora o consumidor deve ter uma diminuição na conta de energia. Muito bom dia. Estamos ao vivo. Isso mesmo. Bom dia a todos. É realmente, ontem foi homologado pela ANEL o reajuste tarifário da Energiza Paraíba, onde conduziu a um efeito médio de redução de 1,46% para 90% da população da Paraíba. Para os clientes residenciais, houve um leve aumento de 0,68%. No entanto, continuaremos dando muita qualidade e serviço para os consumidores da Energiza Paraíba. Esses 90% dos consumidores, quem são essas faixas etárias que serão atendidas? A faixa etária é todos os consumidores da Energiza Paraíba, né? Mas esses 90% atendem toda a região da Grande João Pessoa e os 10% que faltam é lá da região de Campina Grande, da antiga Energiza Borborema e outros cinco municípios em torno de Campina Grande. Agora, a questão de percentual. Por exemplo, uma conta de energia que eu pago R$ 100, como é que é dividido essa questão dos impostos e também para a operadora? Perfeito. Isso é muito importante. Numa conta de R$ 100, por exemplo, R$ 26 é que fica para a distribuidora operar, fazer manutenção, investimento, pagar salários, toda a operação da distribuidora. Os outros R$ 76 são distribuídos para os outros agentes do setor, como geração de energia, transmissão, encargos setoriais e federais e os impostos. Neste caso específico, o consumidor acha que, por exemplo, os R$ 100 que eu estou pagando vai direto para a Energiza, quando na verdade não é. Não, pelo contrário, a menor fatia que fica para a distribuidora, que nesse caso são os R$ 26. Agora, esse aumento, esse percentual do aumento, ela se dá a outra faixa etária de 10%, ou seja, empresas, estabelecimentos comerciais? Não, na verdade, a região lá de Campina Grande, região, vai sentir um efeito um pouco maior, em torno de 12%. Essa diferença para a região daqui de João Pessoa, por exemplo, se dá porque lá, na antiga Energiza Borborema, as tarifas estavam congeladas por 18 meses, por isso que houve essa diferença nesse momento. Neste caso, a Energiza compartilha com a atenção com os consumidores. Com certeza, a gente tem esse compartilhamento e a gente vai continuar atendendo todos os consumidores da melhor forma possível. Fernando, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, bom dia. Então, isso aí, Bruno, dadas as explicações da Energiza, através do género e interregulação da empresa, sobre a questão dessa diminuição aqui na conta de energia. É verdade, desde agosto, com a notícia boa. Muitos que esperavam no mês de agosto ser um mês complicado, difícil, mas essa notícia, para muitos, ou seja, 90%, vem melhorar. É com você. Um grande abraço a você. Às 7 horas e 47 minutos, eu vou para um rápido...